Eee! 18 de abril! Hoje é dia nacional do livro infantil. Nacional, tá, gente? E aí, o que nós estamos comemorando? O livro infantil por meio do grande autor de livros infantis, o brasileiro, clássico Monteiro Lobato. Todo cheio de incongruências, porque obviamente a gente vai fazer, ou tem que fazer uma leitura que não seja anacrônica da obra de uma pessoa, considerando o seu tempo, sua época. E aí, outra matéria, assim, racista, né, de ter várias obras sobre isso, vamos focar nas obras infantis e entender que não é porque a criança ali, caçada de pedrinho, por exemplo, que ela vai estar na caçadora. Mas, ou apoiar a casa. Espero que não. Mas, né, temos várias referências, por exemplo, a tia Anastácia e a outras pessoas negras, como Macaca, preta e por aí vai, de forma pejorativa. Então, é relevante que a gente pense na literatura infantil, porque ela está em diferentes bibliotecas do Brasil e que seria o ideal que a criança tivesse uma professora, uma professora acompanhando, orientando, análise, mas não sempre há. Eu já recebi alguns contatos de pais e outros colegas professores, e aí estou falando como professora de ensino de história, em que eles sempre colocavam que mesmo algumas literaturas, textos que, a princípio, são inclusivos, são decoloniais, dependendo de como são apresentados, simplesmente as crianças ficam chocadas, ou ficam chorando, ou ficam tristes, porque falam de, às vezes, algum tipo de violência, de discriminação e por aí vai. Então, gente, é importante lembrar os usos que a gente faz da literatura infantil e outro ponto, que literatura infantil não é necessariamente história em quadrinhos. Muita gente ainda confunde, tem aquela leitura, que é preconceituosa também, de que desenho animado, o livro infantil, que a técnica em si, ela é infantilizada, e não necessariamente. Nós temos textos e produções de histórias em quadrinhos e tudo mais, extremamente voltadas para adultos, que são um recurso muito útil para nós trabalharmos várias questões. Mas vamos focar no livro infantil. E aí, lembrando que criança muda muito, cresce rápido, se desenvolve muito, velozmente. Então, tem crianças, literatura dos para crianças de determinada idade, e para outros. E eu vim aqui mostrar alguns dos meus livros. Fiquei na bagunça, que está aqui em casa, não consegui achar todos, alguns dos meus livros infantis, tá? Começando da minha formação, consegui guardar alguns. Um especial, este aqui, o Reino Colorido da Criança, que me acompanhou bem pequena, com imagem e som. Então, eu tinha uns disquinhos, eu não achei os disquinhos, ok? Os disquinhos coloridos lindos, gente. Eu ouvia o dia inteiro. E lia isso aqui. Era uma criança bem instruída. Essa era a minha literatura infantil, até chegar na nossa literatura brasileira. Obviamente, passei por Monteiro Lobato. Toda a coleção do Cílio do Picapau Amarelo, eu li na biblioteca onde minha mãe trabalhava. Ela era professora de dia, do Centro Educacional número 9 de Ceilano, Centro de Ensino Médio número 9. E ela também cuidava da biblioteca à noite. Então, a 4 da noite eu ia para lá e lia. Tive acesso a uma literatura boa. E aqui, essa, estava lá em casa, eu tinha uma ideia toda azul da Marina Colassante. Gente, gente, esse livro fez parte da minha formação, foi muito importante. As gravuras, principalmente, sempre me fascinaram muito, né? E, assim, deixa eu achar uma coisa aqui para eu mostrar. As histórias, eu ficava assim, gente, o que é isso, né? Tantas as missões são da própria Marina Colassante. Aqui, eu ficava fascinada, meu Deus! O que que era isso? E, bem simples, monocromáticas, né? Com as suas histórias. E eu ficava pensando, né? Também nos versos, poemas, qual era o significado. Isso me inspirou muito, muito mesmo. E aí, eu vou entrar em outras literaturas. E aí, eu leio reeleituras mais modernas, tá? Aqui, eu vou mostrar... Rapunzel e o Kibungo, que é uma releitura a partir das epistemologias africanas, da história da Rapunzel, tá? E se passa aqui no Brasil, né? Uma linda princesa aqui no Brasil, tá? A Rapunzel, pretinha. Gente, as ilustrações são maravilhosas. O que que é isso? Olha que linda. Joãozinho e Maria, a releitura da história. Joãozinho e Maria. Quase toda banca que eu vou, eu mostro esses livros, como tem a ver com literatura afro-brasileira. Produção linda, essas versões, adaptações. Elas são de Cristina Agostinho e Ronaldo Simões Coelho. As ilustrações são de Walter Lara. Aqui, Joãozinho e Maria. É, esses livros lindos, gente. Gente, a gente... O adulto é que fica fascinado, né? Ver isso, o adulto quer. Ai, que maravilha. Aqui, te botar outras autoras, histórias. Tô pegando aqui, porque tá uma baguncinha. Ó, esse aqui é do Estevão Ribeiro. Querida, são autores novos. Ele escreveu... Minha mãe diz que me ama mais... E aí é pra trabalhar com crianças. E como elas veem as mães... O que é que a mãe te ama? Mas ela faz certas coisas com você, pra cuidar, pra educar. História, já que eu falei histórias afro... Deixa eu ir aqui primeiro, olha. Essa aqui é sobre adoção. O menino que não nasceu da barriga da mãe. E aí fala do menino que não nasceu da barriga da mãe. Da Carmen, Lúcia e Teré. Com as historinhas. Vou falar de adoção. Histórias de princesas. Aqui, mais histórias de princesas. Que, obviamente, que nem assim. Queridas. As princesas africanas, lindas. As neguinhas maravilhosas. Deixa eu pegar aqui. E aqui também fala das orixásas, dos orixásas e a base de Oxum e outras. História de Kilsan de Oliveira. Vou mostrar aqui o San aqui. Tá aqui a foto dela. E o ilustrador é o Josias Marinho. Olha. Esse trabalhinho. Colô, o barco. Histórias de princesas. Tem muitas histórias de Xuxu que são fantásticas. Pra contar na escola. Olha, muitas... Muitas... Muitas crianças adoram. As crianças adoram em geral. As pessoas adoram hoje. Apesar de muita discriminação. Uma autora clássica de livros infantis, maravilhosos. A Pituca de Nairobi. Ok? Ela tem esse aqui. Eu tenho esse aqui dela. Pedras, pedrinhas e pedregulhos. Mas como a Pituca produz. Ela é maravilhosa. E as ilustrações são de Levi Sintra. Aqui. Vou mostrar aqui um pouquinho. Histórias. E aqui é a querida Pituca. Que é maravilhosa. Olha aqui. Que escritura potente. Aqui é a Pituca. E o Levi Sintra aqui. Pituca de Nairobi. Procurem tudo que ela produz. Que é maravilhosa. Perfeito. Agora. Aqui. O querido Rodrigo França. Ele fez uma versão pra crianças pequenininhas. O pequeno príncipe preto. Tem esta versão. E tem pra crianças mais pequenininhas. Lembra do que eu falei? Diferentes idades. Então é muito lindo. O que o Rodrigo fez. Esse trabalho maravilhoso. Com a ilustração de Juliana Barbosa Pereira. Falando de ancestralidade. Crianças também entendem de ancestralidade. Importante entender desde pequena, né? Aqui o Rodrigo bonito. Lindo gato. Aqui, ó. Arrasante. Vamos lá. Que lindo amigo. Aqui também. Vamos ver, ó. Histórias que são recolhidas nas comunidades. Que as que nessas comunidades ouvem, aprendem. E que às vezes não conhecem na escola. Então tem esse trabalho que eu gostei muito. Foi feito pelo Ministério da Educação. Quando nós tínhamos o Ministério da Educação. E são histórias quilombolas, gente. Que foram organizadas. Tá? Histórias quilombolas. Tem histórias recolhidas nos quilombos do Brasil. Que são contadas pela comunidade. As ilustrações dessas aqui, desse livro aqui, desse volume. São de crianças. Da escola Tia Desilita. Da comunidade Diadema. Que é nos Calungas. Eu conheci os Calungas. Comunidade Calunga. Ao norte de Brasília. É a maior comunidade quilombola hoje no Brasil. Fascinante. O município de Teresina de Goiás. Vários narradores são os quilombolas. Quem pesquisou foi a querida professora Glória Moura. Maravilhosa. Tô no Gatado de Brasília. Que tem um trabalho potentíssimo. E a Juliana Mota. E aqui várias histórias coletadas com os narradores. Com os desenhos das próprias crianças. Olha quanta casa. Nossa, quanta casa, hein? E eu tô pegando aliás, olha a minha. Só tô pegando as casas que assim não se desenharam. E aí, entrando pra concluir. Alguns livros especiais. Esse aqui é do querido Ricardo Ishmael. A princesa do olhinho preguiçoso. Né? Querido Ricardo. Tem um trabalho lindo. Lindo, lindo, lindo. Riquis com ilustrações de Heitor Neto. E aí, a princesa Lala. Que tem que lidar com algumas questões. Do seu olhinho preguiçoso. Então, essa letra é mais nova. Pras crianças que se identificam nesse espaço da escola. Do dia a dia. Essa coleção aqui da Metanoia tem livros importantes. Principalmente pra discutir também. Crianças também tem que se interar em toda a diversidade urbana. A diversidade étnico-racial. Que eu já falei, já mostrei. A diversidade também de famílias. E aqui nessa coleção da Metanoia. Esse livro foi escrito, foi produzido pela Lea Carvalho. Querida amiga editora Lea Carvalho. Os frações são de Chile. Limão Inga e Léo Rossetti. Falam de diferentes famílias. Como nós temos muitas famílias diferentes de todos os tipos. Em todos os lugares. Tá? Então, muito legal também. Toda a família é legal. Da Lea Carvalho. E pra concluir, da minha querida Janaína Leslão. A gente tem a princesa e a costureira. E aí conta a história da princesa e da costureira que se apaixonam. E a Janaína sabe contar muito bem a história para as crianças. Ela é fantástica. As ilustrações são do Júnior Caramês. Deixa eu mostrar uma aqui. Mostrando um pouco o trabalho da costureira. Algumas cenas da história. Muito legal. A princesa e a costureira. E o último, que eu já estou há bastante tempo aqui. Que é a Joana, a princesa também da Janaína Leslão. E a ilustradora aqui é a Marina Tranquilin. Ela faz esse trabalho fantástico. Quando Joana, a princesa, nasceu. Os pais, os reis deram pra ela o nome de João. A história é sobre isso. As aventuras pra Joana ser reconhecida. E a luta dela para ser reconhecida como Joana. Que ela já é reconhecida como princesa. Então, muito lindo, lindo. E terminando, como geral, as histórias infantis. Todos muito felizes no final e ensinando. É isso, gente. Livro infantil. Vamos abrir a cabeça, o mundo. A criança, ela tem uma potência extraordinária. E vamos conseguir uma manhã melhor do que hoje. Com a literatura infantil e com as crianças. Um beijo, gente.